E aí, galeras! Belezma! Vocês viram o trailer do Humankind que lançou hoje? O jogo lançou hoje, o trailer lançou hoje também, você vai ver uma batalha entre um astronauta americano e um astronauta brasileiro. É, essa é a parte cinemática do trailer que a gente vai ver agora e também tem uma parte de gameplay também. Vamos assistir juntos? Bora lá! That's one small step for man. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E gostei, cara, o gráfico parece bonito, eu gosto bastante desses jogos de combate em turnos, esse aqui é um jogo de combate em turnos, assim como o Total War e o Civilization também. E é isso aí, Humankind tá disponível hoje já no lançamento pra PC, tanto pela Steam, Apple Game Store e também no Xbox Game Pass no PC.